Olá, meus queridos amigos e amigas do YouTube, que prazer ter vocês aqui comigo mais uma vez. E para fechar esse domingo com chave de ouro, esse domingo de quarentena, esse domingo de Covid-19 e sem futebol. Não tem futebol, tem moeda, tem numismática. E quanto mais você saber sobre numismática, melhor ainda. Porque a numismática está crescendo. Março, abril e maio cresceu bastante a procura por moedas, por álbuns. Apareceu novos colecionadores, apareceu em novos canais. Então a demanda, a procura pelas moedas aumentou bastante. E eu tenho visto também que no mercado, ultimamente, está aparecendo moedas que há muitos meses, há muitos anos não aparecia. Moedas lá de 99, de 98, moedas em verdigo que estavam guardadas. Está aparecendo moedas aí, então fiquem de olho todo mundo. Agradeço também a todos aí. Estou chegando aí a 38 mil inscritos, agradeço de coração a você que está chegando agora. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Vale a pena inscrever no meu canal, o canal que eu falo, eu falo assim rápido, porque eu gosto de fazer canais, vídeos curtos. Não muito prolongado, sem muita encheção de linguiça. É um canal sem vieta, sem musiquinha, sem etiquetas, mas que eu mostro a verdade curta e rápida. Claro e objetivo é para que todos possam ler através de catálogos atualizados, ok? E aqui estou trazendo a moeda de 25 centavos de 2016. É a moeda de mais baixa cunhagem de 25 centavos. Não tem a de 98, não tem a de 2000. A de mais baixa cunhagem é essa aqui de 2016. Só tem que aproveitar o momento que ainda se encontram essas moedas novas ainda para guardar. É a moeda que vai valorizar, está vendo? Tem que pegar essa moedinha assim, botar dentro de uma cartela, dentro de um plástico, né? Ou embrulhar, nem que for em papel ou toalha, para manter ela novinha assim. Que futuramente essa moeda vai valer dinheiro. Vamos para o catálogo então, mas antes queria dizer que tem surpresa boa no final desse vídeo aqui. Fique comigo até o final, vou mostrar o catálogo agora. Tanto que é a moeda de 25 centavos. Vamos aqui, a moeda de donos de 2016 aqui. Marquei tem a maré, 2016. 23 milhões e 40 mil. 23 milhões essa moeda aqui, está vendo? Todos aqui, 320 milhões, tá, tá, tá. Essa aqui de 2016, tá? Já está valendo 10, 15, 25 reais de uma flor de cunho. Então vamos guardar essa moeda novinha. Então já falei dela, agora vamos para a surpresa boa. Aí sai a de 2016 e entra essa aqui de 2001. Eu vou mostrar por que eu trouxe a moeda de 2001. Porque essa moeda de 2001 aqui, ó, ela saiu com centavos duplo. Aqui, ó, a palavra centavo tem batida dupla. Então é de 2001, vale, ó, 50, 70 e 150 reais. Deixa eu mostrar o catálogo para vocês verem. É o catálogo do Carmelino, tá, de 2020. Eu marquei também em amarelo daqui para cima porque de 98, 99, 2000 e 2001, quem tiver flor de cunho, quem guardou naquela época, flor de cunho guardado, olha os valores dela, 30, 75 reais, 50 reais, 45, tá vendo? Também teve baixa cunhagem de 99, né, e a de 2000. Mas que tem mais baixa cunhagem mesmo foi a de 2016, 23 milhões. Viu só, pessoal, em menos de 4 mil eu falei tudo a respeito de duas moedas. Dei valores, fiz tudo sobre uma moeda, ok? Então valeu a pena ou não valeu ficar comigo até agora? Então, muito obrigado a todos pela atenção dispensada. Um fortíssimo abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.